De volta e vamos agora ao sul de Santa Catarina conhecer uma propriedade que está em fase de mudança. Mudança do cultivo convencional para a produção orgânica. Uma etapa de investimentos, de muito trabalho, onde algumas recomendações técnicas fazem a diferença para viabilizar a produção. Três culturas agrícolas que renovaram as esperanças do jovem agricultor Eric Sartor. Depois de sair do campo e trabalhar no comércio da cidade, ele descobriu. O que queria mesmo era apostar na produção orgânica. E para isso, enfrentou alguns obstáculos até chegar aqui. O jovem agricultor Eric, aqui do município de Meleiro, teve que ter paciência, ser persistente. Em 2017, ele construiu duas estruturas como essas, só que em menos de um ano, veio a ventania e destruiu tudo. Ele começou do zero, montou novamente os abrigos e hoje, com tomate, pitaia e abacaxi, está prestes a conquistar a certificação de propriedade orgânica. É um momento de transição. Há dois anos, o Eric atende uma série de exigências para obter o selo oficial de propriedade 100% orgânica. A expectativa é obter a certificação até março de 2019. Então, é um momento delicado, ele tem que ser bem construído junto com a família, no sentido de estruturar a propriedade em termos de proteção. Cita-se aqui quebra-ventos, rotação de culturas, adubação verde também. Nesse sentido, o sistema plantio direto é uma tecnologia importante para essa transição, que ela minimiza o uso de insumos. Então, são tecnologias fundamentais. Aliado a isso, tem toda a parte de certificação. No caso do tomate, que é a principal cultura, a caixa de 20 quilos do produto orgânico chega a ser vendida por R$ 80,00, enquanto o convencional fica em torno de R$ 30,00. É essa valorização que o agricultor espera ao se dedicar tanto à agroecologia. Eu tenho cerca de 600 pés de bitaia plantado, eu tenho 630 pés de tomate plantado, eu tenho aproximadamente uns 10 mil pés de apacaxi, e agora está vindo mais 480 mudas de tomate, vou plantar de novo, para não deixar parar o ciclo. E é como se fosse um rótulo dizendo assim, não, o Eric, ele tem o produto dele, é certificado. Eu já faço todo o trabalho de orgânico, mas é um certificado, é uma prova que a gente tem um produto limpo. Esse é o grande benefício. E nesse contexto de produção orgânica, o cultivo protegido tem um papel fundamental para viabilizar as plantações livres de agroquímicos. Nessa propriedade entre as tecnologias produtivas, a gente destaca também o cultivo em abrigo. O cultivo de abrigo que tem como centro de referência em desenvolvimento que é a Estação Experimental de Itajaí, mas que em todo o estado essa tecnologia tem se difundido e tem se adaptado a cada condição regional ou local. Visto as condições ambientais e também de solo que são importantes, pequenos ajustes nessa tecnologia de cultivar plantas, principalmente hortaliças, em abrigo. Eric fala dos benefícios do cultivo protegido, mas também do investimento que o sistema exige. Tem várias vantagens e tem algumas desvantagens também. A desvantagem que eu acho é o custo para fazer o abrigo, a mão de obra, para te iniciar todo o trabalho. O custo de tela e plástico e estrutura, enfim, ele é muito caro. Em compensação, tu consegue produzir quando não há produção aqui na nossa região, pelo menos. Agora eu estou produzindo tomate que atravessou o inverno, eu estou com 140 dias, 145 eu plantei os tomates e agora já estou produzindo já faz mais de um mês. Tenho certeza que se fosse a campo eu não conseguiria produzir. Então o abrigo tem dimensões, ele tem estruturas específicas para suportar principalmente alguns intempéries, por exemplo, vento, excesso de precipitação, calor, que boa parte do nosso estado onde se utiliza abrigo durante o verão a temperatura sobe bastante. Então algumas características, por exemplo, de largura, comprimento, altura desses abrigos são fundamentais. Aliado a isso, a escolha dos materiais. Então os filmes, tanto telas como filmes plásticos, eles também têm que ser adequados à região. Então regiões que têm mais incidência de ventos têm que ser uma espessora maior. Vale destacar aqui um método interessante utilizado na propriedade para adubar a terra e controlar as pragas. Uma espécie de galinheiro móvel que percorre toda a área produtiva. Entre os benefícios que a gente pode ter com a introdução de animais está o controle de insetos, que podem causar algum problema às lavouras, aos cultivos. O controle também de ervas espontâneas que ocupam os espaços. E também a ciclagem de nutrientes, principalmente fósforo, protássio, cálcio, magnésio, que são nutrientes que estão nas plantas que podem ser ciclados. Então nesse caso aqui nós temos o uso de aves, então aves com finalidade mista, tanto carne quanto ovos, que o produtor vai manejando ao longo do dia, uma vez por dia ao menos ele é movimentado. Isso permite essa intensificação da ciclagem dos nutrientes, o controle das ervas e também dos insetos, que podem vir causar algum problema na produção orgânica. A produção de frutas, verduras e legumes ocupa boa parte da agricultura familiar catarinense. Culturas importantes para a economia rural. É uma produção local, então o abastecimento local tem uma importância bastante grande para os supermercados, para as pessoas. E é uma fonte geradora de renda de alta densidade. Então, além disso, um hectare aproximadamente de hortaliças emprega em torno de três a oito pessoas, dependendo do tipo de atividade. Tudo isso está valendo a pena, Eric? Para mim sim, com certeza. É o que eu quero e é o que eu estou buscando e vai dar certo. Então acho que estou no caminho. Legenda Adriana Zanotto